Cristo, vive em mim. Cristo, vive em mim. Não mais eu quem vive. Cristo, vive em mim. Olá, é tão bom poder louvar o Senhor, não é verdade? E a pergunta que eu tenho para você hoje é, os anjos voam? Meu nome é José Carlos e estamos aqui para falar um pouco mais sobre os anjos. Mas antes, eu queria pedir para você, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, aperta o sininho, dá um like para a gente e compartilhe com seus amigos. Compartilhe com aqueles amigos curiosos que querem saber um pouco mais sobre o sobrenatural de Deus. Eu acredito que ele vai ser saciado em muitas coisas que nós vamos falar aqui, tá bom? Bom, os anjos voam? É uma grande pergunta. Na verdade, todo mundo desenha os anjos, todas aquelas pinturas das eras mais antigas, seja Michelangelo, seja aqueles outros artistas, tanto contemporâneos quanto antigos, fazem a figura do anjo como um anjo alado. Os anjos têm asas? Os anjos podem voar? Tem pessoas que acham que os anjos são até onipresentes, que eles podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas deixa eu falar algo para você. Os anjos não são onipresentes. O único que é onipresente é o Senhor, é o Deus Altíssimo. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é o Todo-Poderoso e Ele sabe de todas as coisas. Só Ele. Os anjos são criaturas. Mas dá a entender que eles são muito velozes, são muito rápidos. Lá em Daniel, no capítulo 9, no verso 21 ao 23, você vê Daniel falando que ele chegou muito rápido voando. Gabriel estava vindo e chegou muito rápido. Tem anjos que possuem carruagens de fogo. Aí você pode me perguntar, poxa Jesus da Carlos, por que os anjos têm carruagens se eles podem voar? A mesma pergunta eu faço para você. Por que você tem carro se você pode andar? Não é verdade? Por quê? Bom, de alguma forma, eu acho que eles se interessam muito por meios de transporte, não é verdade? Eles podem, realmente, se locomover muito rápido, mas a Bíblia relata que eles têm um meio de transporte parecido com uma carruagem. E por que não? O que pode impedir? Não há limites. Nós temos que entender isso. Na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, nós não podemos limitar as nossas vidas a um pensamento natural, a um pensamento raso. Nós temos que transcender o nosso coração para as coisas do alto. Paulo fala, pensai no alto. Algumas traduções dizem, pensai nas coisas do alto. Sabe, nós gastamos tanto tempo pensando nas coisas terrenas, nas nossas preocupações terrenas, que nós não gastamos tempo pensando nas coisas do alto. Sabe, buscar as coisas do alto. Você tem desejo por isso? Você tem desejo em conhecer, em buscar, em experimentar as coisas do alto? Olha, o meu coração, ele queima pelas coisas do alto. Queima pelas coisas do alto. Eu desejo, eu anseio por conhecer como são as regiões celestiais. Porque Jesus, ele andava na terra, ele andava no céu. Sabe, meu desejo é andar o tempo todo assim, na terra e no céu. Assim como Jesus andou. Porque assim como Jesus estava no céu, nós podemos estar hoje também. Oh, Deus poderoso, como eu anseio por isso. Eu não sei se você anseia. Eu quero colocar em você uma pitada de curiosidade, para que você comece a buscar um pouco mais das coisas do céu. As coisas de Cristo. As coisas das regiões celestiais, que aparentemente são mistérios. Sabe, mas Paulo fala de mistérios. Paulo fala que Jesus mesmo desvendou mistérios no coração dele. E que ele, de alguma forma, começa a desvendar para nós também. Você vê em Efésios, ele falando sobre isso. Que mistérios são esses? Você vê lá em 1 Coríntios, Paulo dizendo que foi ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, mas Deus o sabe. Quantas coisas preciosas nesse mundo espiritual, no sobrenatural de Deus. Nós podemos experimentar. Os anjos voam. Os anjos se locomovem de uma maneira muito rápida. E isso é muito interessante. Sabe outra coisa que os anjos têm? Eles são obedientes. Eles cumprem com o seu encargo sem vacilar e sem questionar. Sabe por quê? Porque eles confiam no Senhor plenamente. E sabe por que eles confiam no Senhor? Porque eles conhecem o Senhor. Você conhece o Senhor? Você confia no Senhor? Sabe a palavra de Deus diz o seguinte. Na oração em que Jesus faz, ali em Mateus capítulo 6, verso 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você sabe que a vontade de Deus é feita no céu. Sabe por que a vontade de Deus é feita no céu? Porque os anjos são obedientes. Os anjos são obedientes porque eles confiam no Senhor. Os anjos confiam no Senhor porque eles conhecem o Senhor. Sabe como nós podemos, então, andar e crescer em Deus? Nós precisamos, nós precisamos conhecer o Senhor. A partir do momento que nós conhecemos o Senhor, assim como os anjos conhecem, nós passamos a confiar no Senhor. E uma vez que nós confiamos no Senhor, nós podemos obedecer o Senhor de forma inerrante. De forma a não questionar mais aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Que coisa preciosa o Espírito Santo habitar em nós. Coisa preciosa nós desenvolvermos um coração para ouvir aquilo que o Espírito fala em nossos corações. De forma a podermos obedecer em tudo aquilo que o Eterno tem colocado em nossos corações. Sabe qual é o meu maior desejo? Meu maior desejo é cumprir cabalmente tudo aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Sabe, a Palavra de Deus diz o seguinte. É Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. O seu coração está perceptível? O seu coração anda apercebido dos quereres de Deus? O seu coração consegue perceber o querer de Deus? Para que você possa gerar e criar um ambiente para que o realizar desses quereres venha a se cumprir em sua vida? Eu desejo a cada dia que o querer de Deus e o realizar desse querer de Deus em meu coração seja algo tangível, seja algo realizável em minha vida. Eu desejo isso. Eu desejo isso. Eu desejo que todos os dias de minha vida sejam conduzidos pelo Espírito Santo em que o querer de Deus possa se tornar realidade, algo real, algo vivo em meu coração. Ao ponto de um dia eu chegar como Paulo chegou e falou não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Você deseja isso? Eu desejo por isso. Há um desejo forte em meu coração por isso. E os anjos são obedientes porque conhecem a Deus e confiam em Deus. E sabe algo interessante dos anjos também? Eles são reverentes. E para te mostrar essa reverência que os anjos têm, eu quero abrir um texto para você lá em Isaías. Abra Isaías, capítulo 6, verso 2. Vamos ler. Diz assim. Visto ser Deus um ser elevado, eles tinham tanta reverência, que esses serafins com duas asas cobriam o seu próprio rosto para não ver, para não contemplar a santidade de Deus. Com as outras asas eles cobriam seus próprios pés e com as outras duas asas eles voavam. Na primeira parte que eu compartilhei com vocês, eu disse que os anjos não são eternos. É verdade, eles não são eternos, porque o único que é eterno é o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque ele não tem início nem fim. Mas sabe o que é interessante? Que nós recebemos a vida eterna. Nós fomos criados por Deus, recebemos essa vida eterna. E a vida eterna, ela vai muito além do que viver para sempre. Mas essa vida eterna que nós recebemos, nos dá o direito agora de viver perpetuamente a eternidade futura. Os anjos da mesma forma, como os anjos foram criados, eles vivem agora de forma perpétua. Eles não morrem. E tem um texto que eu quero abrir com vocês, vamos ler esse texto. Lá em Lucas capítulo 20, verso 26. Porque já não podem mais morrer, pois são igual aos anjos. Então os anjos não podem mais morrer. Eles têm uma vida perpétua, uma vida eterna para o futuro. Algo interessante também que os anjos têm. Eles são mansos. Tem uma passagem em 1 Pedro, que mostra a mansidão. Quando os anjos do Senhor chegam ali, naquele monte onde Moisés morreu. E eles vão contender, eles vão brigar pelo corpo de Moisés. Pedro fala o seguinte, na segunda carta. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante de Deus. Sabe, isso mostra que eles são mansos. Eles têm uma postura de mansidão. Sabe, nós temos que, em muitos momentos, deixar de simplesmente prestar atenção no que as pessoas falam e prestar atenção no que elas fazem. Tem muita gente preocupada com o que Jesus fala e pouca gente preocupada com a forma como Jesus vivia. Se nós pegarmos os anjos como modelo, nós vamos perceber que os anjos são muito mais parecidos com Jesus do que a maioria dos cristãos hoje em dia. Os anjos, eles têm uma postura muito mais reverente de mansidão, de obediência do que a maioria dos cristãos. Muitas pessoas preocupadas demais com as palavras de Jesus. Ah, mas Jesus disse isso. Ah, mas Jesus disse aquilo. Jesus falou isso. Sabe, muitas pessoas não percebem que de bar da nova aliança, muito mais vale a postura de Jesus do que ele disse. Porque eu não sei se você sabe, mas nós temos tempos na Bíblia. Nós temos a velha aliança. Nós temos o tempo em que Jesus viveu sobre a terra. E nós temos a nova aliança. A nova aliança, ela começa, ao meu entender, segundo aquilo que eu creio, quando Jesus derrama o sangue dele naquela cruz. Tem muitas pessoas que acham que a nova aliança, ela começa na ceia. Mas na ceia Jesus não tinha morrido. Na ceia Jesus não tinha derramado o seu precioso sangue. Sabe, a nova aliança começa naquele momento em que Jesus vai para a cruz e morre. Ali tem-se início, porque houve o derramamento de sangue. Então as pessoas ficam muito preocupadas com aquilo que Jesus disse, sendo que Jesus viveu em um período intermediário. Jesus veio para cumprir a lei. Mas sabemos que ele cumpriu e agora nós estamos debaixo de uma aliança que é muito superior àquela deixada para trás, a velha aliança. E as pessoas ficam muito ligadas e vinculadas àquilo que Jesus fala, sendo que Jesus falou muitas vezes aos fariseus, aos saduceus, àqueles mestres religiosos. E se tem duas coisas que o Senhor Jesus confronta severamente, é a religião e a incredulidade. Religião e incredulidade. E quando você vê Jesus dizendo palavras ali, muitas vezes é para confrontar religião e outras vezes para confrontar incredulidade. Jesus falando com os judeus, Jesus falando com os doutores da lei. Mas é interessante que quando Jesus fala com o pecador, você não vê esse tipo de postura. Quando Jesus fala aos pecadores e vai curar os enfermos e vai expulsar demônios e vai ressuscitar os mortos, você não vê essa postura de confronto. Interessante isso. Você já parou para se perguntar a respeito disso? As pessoas estão muito mais preocupadas com o que Jesus falou do que como Jesus agiu. Começa a perceber a postura de Jesus. Começa a perceber os atos de Jesus. Como ele andou sobre a terra. A compaixão que ele teve com as pessoas. A maneira como ele tratou e amou as pessoas ao seu redor. É esse tipo de postura que nós devemos ter, meu irmão, meu querido, amado do Senhor. Preste atenção na sua vida. A sua vida reflete a maneira como Jesus andou? Ou a sua vida reflete a maneira como os fariseus andavam? Porque os fariseus julgavam todo mundo. Os fariseus achavam que eram os melhores. Os fariseus eram os bambambam daquela época. Para eles, eles eram os melhores. Eles eram os santos. A oração deles eram poderosas. Eles eram bem-quistos, bem-vistos como os religiosos. Mas Jesus não foi assim. Não foi assim que Jesus andou. Jesus andou em humildade. Humildade tamanha que foi capaz de lavar os pés dos seus próprios discípulos. Olha a maneira como Jesus viveu. Olha a maneira como Jesus serviu. Olha a maneira como Ele olhava para o Pai e buscava do Pai um posicionamento para viver uma vida santa e humilde. Para que Ele marcasse a vida daquelas pessoas que estavam próximas dEle. Você tem marcado a vida das pessoas que estão próximas perto de você? Estão caminhando contigo? Você tem marcado a vida daqueles que trabalham contigo? Dos seus vizinhos? Você tem marcado de que forma? Os seus filhos? Os seus pais? Os seus irmãos? Como você tem marcado a vida das pessoas que estão próximas a você? Pois eu posso te garantir que Jesus marcou profundamente aqueles que estavam próximos a Ele. Esse tipo de vida que nós temos que buscar hoje não há vida aparentemente santa. Não há um discurso perfeito, lisinho. Você precisa buscar uma vida no Senhor. Uma vida assim como Jesus viveu. Sabe, estamos falando sobre os anjos nesses dias. Mas eu também quero falar sobre Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo mudou o meu viver. E Jesus Cristo, Ele pode mudar o seu viver completamente. Completamente. Eu queria lançar um desafio para você. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, com aquelas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de Deus. Estamos falando sobre anjos aqui. Na verdade, estamos falando muito mais do que isso. Estamos falando sobre uma vida cristã, poderosa no Senhor. Os anjos são só um instrumento. Os anjos são só uma maneira, uma forma de Deus nos abençoar com um instrumento para ser útil para o nosso ministério. Sabe, se você não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal. Eu quero postar vídeos aqui toda segunda e quinta-feira falando sobre um assunto interessante. Eu quero também colocar algumas canções que o Senhor tem me dado. Nós vamos tentar colocar essas canções no domingo e às vezes também na sexta-feira. Eu quero que você seja bem-vindo nesse canal. Se você quer comentar, comente aí. Se você quer falar sobre algum assunto, faça a sua pergunta. Eu vou tentar ao máximo responder aos seus questionamentos. Eu não sou doutor, eu não sou conhecedor de tudo nesse mundo. Mas o que eu sei e com humildade eu quero passar para você. Tá bom? Dá um like. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se inscreva se você não é inscrito ainda. E ative o sininho para que você possa receber as notificações em primeira mão. Um grande abraço. Fique na paz, meu irmão. Fique na paz, meu irmão. Fique na paz, meu irmão. Que deu-me paz e perdão. Se indiferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Mas agora é diferente. Cristo fala a toda gente. Pois Ele deu-me o Seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. 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 Obrigado.